Vá daquele jeito, daquele modelo Pra começar o vídeo bem, vá Mostra aí como é que é Toma A gente tá encontrando a família Itabonazit Salve galerinha da família Itabonazit Começando mais um vídeozão pra vocês E é assim, desse jeito Quanto tempo a gente tem vídeo Uma semaninha inteira Então bora curtir os graus Bagulho é grau Bagulho é grau, bora E é assim que começamos Mais um vídeo Da família Itabonazit Pega a visão De como tá isso aqui Lembra todos Do jeito que a gente ama Do jeito que a gente ama Bora Domingo você já sabe Domingo é grau Vai começar como? Com o menor né O menor tá acabando O fundo da bicha Opa Tô emoção A descrição Controle Tem pouco Ave Maria O menor É especialidade O menor já voltou O outro já tava rapando tudo Entrando Ata falosa Trajadão Tudo combinando Daquele modelão Essa roda aqui Que diabo tu botou Essa roda aí Que negócio aqui Aí é impossível Não chamar de mogolódia Você só não vai Porque essa roda é preta Da fortuna não para não Fala não Fala não Patente Ah Megatron Como é que é o vintinho Vintinho Vai se o vintinho Eu tô Tudo errado Tô gostando Essa porra Só tem vermelho Olha o outro Já tá desmontando A moto toda Caiu andando Voado É bom quando cai andando Tá com o negócio De viajando Você chegou agora Com essa moto Velha vermelha Respeita Preta potente Tem questão da discarga Não Você tem que entender Que a moto é preta Só é vermelha Você não tem vermelha Eu botei a discarga Para esse cara Desculpa 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 o que rapaz Você é um vagabundo O cara tá de um vagabundo Você é um melitriz Não tô errado Só que eu tenho que respeitar Que você é barrigo Só que eu tenho que respeitar Que você é barrigo E agora vai acabar com o fundo Com o bidão em cena Meu bagulho tá lombrando Mano mais que tudo Galego Fica fete Cadê Pode fazer um vídeo Você quebrou isso aqui Vou fazer um vídeo Você quebrou essa lâmpada Destante Pronto Só o próximo vídeo Já sabe Eu quero ir para Minha bagulha toda aqui Ah Minha maria Não quero antes não Só terminar aqui Vou nem editar esse vídeo Quero ver a bagateira O vídeo não o vídeo Menino Moleque Menino É fraca né viado Fete moreira Eu não confio no treino Dessa bota Olha o menor Olha o menor Olha o menor Que ele está O que ele está Ia filmar ele né My people Entrou aqui Vá daquele jeito Daquele modelo Para começar o vídeo Bem Vá Mostra ele como é Que é Toma A pessoa está encontrando A comida que está Bom na gente Quem está todo Trajado é ele Ninguém não Boca no menor Ai meu marido Espera Espera Não Acompanhe o menino Fica atrás de pera Você gosta da bagateira Menino De aço De aço De aço De aço De aço Menino chegou Para o pai pai Por que ele Espera 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 Ia Dignino Tem um dom demais Esse menino Você não sabe ralar esse fundo Empurquei Agora vamos esperar Ele ralou com a pedaleira no quebrão Esse stop não rala não Empurquei também Mas ele falou que não Está revoltado com a gente Olha o carro Olha o melhor Cadê o menor daquele drink Cadê a pop? Cadê a pop? Cadê a pop? Você pega primeiro que o pé Não tem comparação Fortuna é o melhor Sabamento que existe Sem falar que é dólar não Porque eu pago 100 É o mesmo fora do que eu dólar Vocês são irmãos gêmeos? Fácil Faltou pouco Só o que faltou Só foi meu pai Empolgaram a mãe dele Minha mãe não pode inserir esse vídeo não Então troca troca de mota Feste Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Enbolou Enbolou Mais um menor de enralado Espera todo mundo sair e sair Vem embora E agora você pega muito com época na massa Não com a mulher É o do Mãe de Vê É o do Mãe de Vê Esse ferro não rala não Tem controle é outra coisa, né, velho? Tem que ter o cara rei do zerinho, velho, aí cê deu uma bicicleta, velho, velho, vai rolar de dois, velho, é, família, hoje eu enfurquei todo mundo, mas nenhuma deu certo Ninguém ralou, ninguém focou o soco Fica aí, fica aí, vai, fica aí Aqui só no documento que tá vermelho É isso aí É isso aí É isso aí Aquele abraço Tamo junto E até o próximo